Bom dia a todos. Muito bom estar com vocês aqui hoje, louvando. Muito obrigada, equipe de louvor, por estar aqui com a gente. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e de começar essa nova série em alguns momentos. Muito obrigada, Ave. E eu gostaria de dar bem-vindos, especialmente para todos os nossos convidados que estão aqui pela primeira vez. Bem-vindos à nossa comunidade. Nós estamos muito felizes de tê-los aqui e de todos que estão aqui na nossa família da igreja também. A gente sente muita falta de vocês, sente falta de vê-los e é muito bom de estar aqui, mesmo que online, para que a gente quer dar crédito também para as pessoas que estão nos ajudando a colocar online, para que possa estar com a igreja direto na sua casa. Então, agradeço a eles quando estiverem com eles, porque é muito maravilhoso de estar também nos nossos eventos aqui fora da igreja. E a gente está tentando várias formas de criar eventos de forma saudável também. E a gente pode estar nesse modo até talvez o final do ano. Então, a gente está tentando encontrar umas formas de fazer isso até fora do templo, talvez até nos domingos de manhã. Então, fiquem ligados nessas diferenças. Isso não funcionou essa semana, quando a gente tentou. A gente estava tentando abrir os nossos portões e ter alguns momentos, talvez ter um piquenique ou algo, mas teve que ser cancelado pela qualidade do ar. Então, a gente está tentando... Hoje está... Eu consigo sentir o cheiro da fumaça até aqui, talvez como você também sinta dentro de casa. Então, a gente está muito grato pelos bombeiros e que esses homens e mulheres estão em feito. E outro dia a gente estava dirigindo e eu... Na verdade, eu devo dizer que a minha filha, Phoebe, estava dirigindo. E a gente viu um helicóptero fazendo uma rotação sem parar, colocando o... Tentando colocar... Fechar o... Tentando pegar água para poder jogar lá naquela região que estava pegando fogo. E tem algo muito legal e especial, porque naquele momento fez com que a gente se sentisse conectado a todos os trabalhos que eles estavam fazendo. E eles estão fazendo trabalhos maravilhosos. Esses bombeiros estão fazendo coisas maravilhosas. E vão continuar orando por eles. E todos os bombeiros e primeiros... Pessoas de primeiros socorros e todas as pessoas que estão assistindo em casa. Vamos estar sempre orando por eles. Nós estamos muito agradecidos por vocês. E nós estamos orando por vocês e a gente agradece por vocês. A gente vai começar hoje uma nova série dizendo de Deus do Vale. E eu quero falar sobre isso com vocês e de uma forma diferente. Essa é uma frase que tem múltiplas camadas e multiplicações. Existe um pessoal e um profético sobre isso. E nós vamos estar trabalhando nos... Os dois times no momento que a gente está tentando trabalhar isso em setembro. E para a gente manter isso, eu quero dizer que eu quero ir para a primeira Reis 20. Que tem um excelente verso para 2020. Porque esse ano tem sido bem complicado até agora. Começou com a quarentena em março. Todo o fogo que está acontecendo, a gente não consegue estar dentro de casa. A gente não consegue também estar fora. Então, assim, alguns lugares tiveram que ser fechados. Escolas, professores, tudo isso que a gente tem que fazer online. Essa educação, tudo isso que a nossa escola também está começando depois do dia do trabalho. E muitas coisas que estão acontecendo. E eu fico pensando nas coisas que você estava querendo fazer, que você não pôde fazer. Os desapontamentos que aconteceram em 2020. Talvez você encontrou um desapontamento nesse ano. E eu penso nisso de uma forma prática. Esses atletas que não puderam praticar os esportes deles. E essas pessoas, esses universitários que não puderam estar no lugar deles. E talvez você tenha uma visão de expandir a sua carreira. Ou de ir para o próximo nível no seu trabalho. E agora você está tentando, sabe? Então, esse ano foi um ano bem difícil. Um ano de eventos sendo cancelados. E nesse momento louco, a intensidade que está acontecendo, as pessoas estão sendo canceladas também. Então, está sendo um momento bem difícil. E eu estou pensando que nesse momento, que todos, não importa quem você seja, precisa de um encorajamento extra e suporte. Porque existem mais julgamentos e desentendimentos como nunca antes. E eu estou vendo esse ano estar sendo um ano bem intenso. E uma atmosfera bem intensa. Com muitas coisas aconteceram. Peso vindo. E isso tudo... Vem para essa mensagem de Deus de Vale. Porque esse ano de 2020 tem sido um vale. E a gente precisa entregar o amor dele nesse momento. E agora, uma coisa que eu notei, que eu continuo ouvindo em piadas ou memes sobre 2020, é quando você pensa que as coisas estão melhorando, alguma outra coisa acontece. E as pessoas ficam dizendo, nossa, 2020. E parece algo normal para essa estação. Mas eu vou falar sobre... Levar vocês para o primeiro reis 20. E eu quero dar uma história, o que estava acontecendo. Esse era um tempo em que o rei da Síria, ele estava tentando reagrupar. E basicamente, fazer um plano para retornar a Israel. E isso tudo foi cancelado. E os deuses, porque eles tinham deuses na época. Eles estavam lutando com eles naquele momento. Então, foi quando eles perderam. E eles foram lutados no vale. E vamos tentar lutar por nós mesmos. Mas não é assim que o inimigo sempre tenta fazer com que a gente faça. Para que a gente deixe a fé. Para que a gente deixe a graça. Para que a gente comece a lutar por nós mesmos. Todas essas coisas, esses ataques começam a surgir. E o que acontece, é que isso é exatamente o que eles estavam tentando fazer. Eles estavam tentando vir naquele momento no vale. E em alguns momentos, mais tarde, a Síria foi chegando contra Israel. E aí teve um... Era como se tudo estivesse para eles. Como se eles não estivessem feito. Então, veio esse verso. Então, o homem de Deus veio e falou com o rei de Israel e disse. Vocês, diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Porque os... Deus é o Deus dos... Dos... Atos e não dos vales. Por isso, eu vou entregar a grande multidão às suas mãos. E todos saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Isso é uma grande palavra. Vamos lá, alguém. Estou emocionado por isso. Isso parece que eles estariam... No próximo verso, mostra uma vitória sobre eles. E Romanos... Romanos 8.31 diz esse... Por Deus é por nós. Quem será contra nós? E eu gostaria de falar um pouco sobre esses momentos de... Hills, que é... Muitos crentes, eles pensam até na forma que os sírios pensaram. E é assim como... Às vezes a gente pensa que Deus é um Deus só dos altos. Dos altos. Em momentos de bênção e de quebrantamento. De encontros com Deus. E de vitória. E de momentos maravilhosos. De respostas a orações. E todas essas coisas maravilhosas. Os topos das montanhas de experiências. E nesses topos você pode... A sua visão vai o máximo que você pode ver. Você se sente... Você sente que nada pode te parar. Você sente que a sua vida toda está na sua frente. Que os melhores anos estão para vir. Que a vida é boa. Que a vida parece boa. Ela sente boa. E eu quero te dizer que Deus é o Deus desse topo da montanha. Sim. O problema é quando a gente pensa que Ele é só o Deus do topo da montanha. E só com a gente naqueles momentos. Que Ele é apenas o Deus dos altos. E eu vejo que Jesus mostrou a gente o balanço entre os topos das montanhas e os vales. Porque a gente vê o monte de transfiguração. Ele está lá na glória. Ele está sendo transformado. Ele brilha mais que o sol. E Ele está lá no monte da transfiguração. Ele vê um demônio que está possuindo um menino. E Ele vai lá. Ele também mostra os vales que também passou. Então, Ele mostra que aqueles momentos do topo a gente pode carregar também para o vale para prender. E existem coisas que a gente também só pode receber no vale e em nenhum outro lugar. Deus não é apenas o Deus das montanhas. Ele não é apenas o Deus dos topos. Ele é Emmanuel. Ele é Deus conosco. Ele está com a gente nos topos e nos baixos. E a palavra em hebreu de vale diz uma depressão. E às vezes fala de topograficamente, mas às vezes emocionalmente pode sentir assim. Você pode sentir como se você estivesse para baixo. E outra palavra para vale é estar profundo ou de fazer profundo. E eu quero... Porque essa é uma das bênçãos do vale. Vale é um lugar onde você pode ir profundamente. Onde Deus te coloca profundamente. Ou Ele coloca... Ele bota profundo as suas raízes. Existem momentos na vida que nós recebemos coisas que a gente não poderia receber em nenhum outro lugar. Mas no vale, Deus está com a gente no vale. E agora, se você apenas acredita... Isso é muito importante. Se você acredita apenas que Deus está com você no topo... O que acontece quando você está no vale? Você vai começar a se sentir sozinho ou esquecido. E que Deus está deixando todas essas coisas acontecerem com você porque Ele desistiu de você. E a gente ouve isso as conversas o tempo todo. E você também. A gente ouve isso ao redor do mundo. Ao nosso redor. Por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? E por que as coisas boas acontecem com pessoas ruins? Essas coisas acontecem e a gente não entende. E a gente tenta fazer a matemática e fica... Ah, eu não consigo. Eu não consigo entender. E é interessante porque... Primeiro, Tiago diz... Tiago 1 diz... Faça a matemática. Às vezes você está num momento do vale. Você está... Conta todas as alegrias. Porque Deus... Ele é um Deus que está trabalhando na sua vida. Está nesses momentos. Eu não estou... Eu estou entusiasmado com essa palavra. Eu estou... Eu espero que isso venha até você. Eu espero que você seja encorajado nesse teste que você está enfrentando agora. Então... O que você faz... Quando você está no vale... É como se algumas vezes... Você não tem uma visão boa do que está acontecendo. Sabe? O vale você não consegue ver muito bem. Mas o que você faz naquele vale... Como... O que vai acontecer... Porque as montanhas a gente... Nas montanhas você... No vale você fica pensando... Quanto tempo mais que eu vou estar aqui? Mas Deus é o Deus dos dois. E ele fala... Você vai saber que eu sou o Senhor. Eu sou o eu sou. Eu estou com você o tempo todo. E eu quero falar com vocês sobre essas duas maiores aplicações no vale. A primeira coisa... O vale representa o ponto mais baixo na vida. Ele representa... Ele representa várias coisas também. Mas eu quero focar nisso. Ele representa os pontos mais baixos. E o ponto A... Esse... Deus... Ele está com você no vale. E eu espero que você tenha as notas... Ou que você possa colocar para você mesmo... Ou você possa imprimir. Mas Deus está com você no vale. E Ele está trabalhando em você no vale. Mesmo quando você não consegue ver... Você sabe que Ele está trabalhando. Ele nunca para de trabalhar. A gente canta essa música... Que é... You're... Waymaker. E esses momentos de desapontamento... De sofrimento... Salmos 3... Versos 18... Diz que Deus está próximo... Aquele que está com o coração quebrado. Ele... Resgata... Aqueles que o espírito... Está quebrado. Então... Venha comigo agora. Existe algo no Deus do vale... Sobre como que Ele está protegendo você... Nesse momento. Quando a gente sofre com Ele... A gente vai reinar com Ele. 70% dos salmos... Contém alguns elementos... De sofrimento... E... Eu não sei se estamos todos confortáveis com isso... Ou essas coisas de vulnerabilidade... Eu não sei se a igreja em geral... E eu me coloco nesse... Nesse... Total... Eu não sei... Fazendo uma observação... Se o jeito que a gente faz isso... É muito bom... Sabe? O... A parte do sofrimento... E os salmos... E na Bíblia por tudo... Ela fala fielmente que os vales da vida... Veja salmos 13... Por exemplo... Existem perguntas que fazem... Tipo... Quanto tempo... Deus... O Senhor me esqueceu para sempre... Quanto tempo você vai se esconder de mim? Por quanto tempo... Eu preciso ver... Meu coração... E o meu coração... Minha alma... E... Quanto tempo o meu inimigo vai ser exaltado sobre mim? Quanto tempo isso vai durar? E eu quero te falar algo poderoso sobre esses versos e esses salmos... Esses salmos... Eles me ensinam... A... A saber os nossos... A conhecer os nossos sentimentos... Sem esquecer as nossas fés... A nossa fé... Ele fala como... É... Como treinar... Para que a nossa... A nossa dor... Ela seja transformada em oração... E... E quando a gente se sente... Depressivo... Quando a gente está triste... Você vai para Deus... E aí... O que eu estou querendo te dizer é... Eu estou me sentindo desse jeito... Eu estou me sentindo assim... Mas eu ainda quero trazer isso a você... Porque eu... Eu sei que você está comigo... No vale... Vamos lá... Deus está conosco... O ponto B no vale... Nos pontos mais baixos... Vales são lugares para aprendermos sobre a... Humildade... Humanidade... E fé... E esperança... E... Algumas vezes a gente fica meio... É... As coisas que você passou... O conforto... E as dificuldades que passamos... Deus conforta a gente... Para que a gente possa confortar as outras pessoas passando pelo mesmo... Existe uma empatia... Um... Algo sobrenatural... Que vem para você... E que passa por você... Isso vem pela humildade... Quando a gente não está no topo do mundo... Quando a gente não está se sentindo... Está sentindo que nada pode parar a gente... Existe algo na... Na... Na esperança... E é ali que a gente fica ancorado... É difícil ter uma boa visão no vale... Então existe algo na humildade... Quando a gente tem essa... Essa dependência... A gente precisa confiar... E o ponto C sobre os vales... É que alguns são longos... Mais... São... Mais longos do que os outros... E pode demorar mais tempo para você passar... Mas os vales... Eles são feitos para você passar por ele... E ele fala... Em Salmos 1, 3, 4... Fala... Eu posso passar pelo vale da sombra da morte... Mas eu não vou... Eu não temerei mal algum... Porque você está comigo... E vamos falar todos juntos... Passar por... Passar pelo vale... A gente já falou sobre isso antes... Mas... O último... Verso diz... Eu vou... Eu vou... Eu estarei na casa do Senhor para sempre... Mas eu passarei pelo vale da sombra da morte... E esse vale... Ele às vezes se torna a nossa identidade... Mas isso na verdade... É algo que a gente está passando por ele... Pode demorar um tempo... Mas... Pode demorar um tempo para você chegar do outro lado... Mas você está passando por ele... Pode ser uma... Algo... Uma longa jornada... Ou uma batalha bem difícil... Mas você vai passar por isso... Então fale... Alto... Eu estou passando por isso... Eu estou passando pelo vale da sombra... Mas eu não temerei mal algum... Porque o Senhor... É o Deus do vale... E o Senhor está comigo... E eu não estou sozinho... E o ponto D... Eu já disse isso... Mas para... Para resumir... Acho que tem coisas que você consegue no vale... Que você não pode conseguir em nenhum outro lugar... O pastor John e a... E a Cátia... Eles fizeram o pré... Culto hoje... E eles estavam falando sobre os vales serem lugares onde os rios estão... Onde os solos estão... Onde os frutos estão... Sabe aquele rio Jordão... É tão fértil... É porque... O solo do Jordão é tão fértil... Porque o... O rio passa por ali... Isso... Isso se torna algo frutífero... Até hoje... Então existem coisas que a gente precisa no topo das montanhas... Dos momentos de revelação... Mas tem coisas que a gente só recebe no vale... Que são importantes também... E o grande... E isso é como algo pessoal... E a gente vai receber com isso... Tem outras coisas... É... Outros temas que eu quero introduzir a vocês sobre os vales... Que realmente... Começa a... Entendendo os nossos tempos... Entendendo... Até o final dos tempos... Os vales... Eles estão... No entre... Os tempos... É algo pessoal... E também é algo profético... Quando você vê uma montanha... De uma distância... Sabe... Você está dirigindo... E você vê... Uns... Uns alpes... Você vê... O topo das montanhas... O vale de sacramento... Ou algo... Ainda mais nessas áreas aqui... Você pode ver às vezes até... Neve... E existem partes do topo da... Da... Montanha que você não consegue ver... E entre eles... Existem vários vales... Que quando você está na montanha... Você percebe... Que quando você está dirigindo... Bem ali... Você consegue ver os momentos altos e baixos... Mas quando você está distante... Parece só algo... Gigante... Parece uma pintura... Mas... Existem... Existem... Existem várias coisas... Que a gente pode caminhar... Aqui em Novato... E até em São Rafael... Que quando você começa... A fazer aquelas caminhadas... Nesses topos dessas montanhas... Você pensa... Ah ok... Eu vou passar por ali... Por aquelas montanhas... Mas quando você começa... Aí caminhando para lá... Você vê que você está indo... Para baixo... Para cima... Para baixo... Para cima... E eu percebi... Que depois de fazer isso... Algumas vezes... Que você sente... Como se você estivesse indo... Tão para baixo... Quanto você está indo para cima... Para ir para esse topo... E é como se... Você estivesse dirigindo... Para Tarro... Ou qualquer outro lugar... Existem vários... Várias descidas... Quando você está tentando ir... E é isso que eu quero te mostrar... Quando a gente está indo para a montanha... Não é só a subida... É descida também... E a profecia... É exatamente assim... Muitas vezes... As palavras proféticas... É como uma... Desculpa... Eu preciso tomar uma água... Porque a fumaça está... Fazendo água na minha garganta aqui hoje... Então... A profecia... As palavras proféticas... São uma grande... Os profetas como Isaías... Eles viram... Eles viram... Essas montanhas... E algo grande... Eles conseguiam descrever... O que eles estavam vendo... Naqueles topos... E eles conseguiam descrever... Exatamente o que eles estavam vendo... E... À medida que eles estavam articulando... O que eles estavam vendo... Eles estavam vendo... Numa dimensão diferente... Eles estavam virando... E... Eles estavam vendo... Eles estavam vendo... Mas quando eles viravam... Eles viram os vales... Entre esses topos... Que eles estavam vendo... Mas eles não vinham daquele jeito... Se eles olhassem apenas... Por uma perspectiva... E... E você sabe... Quando você está no vale... Você muitas vezes não consegue ver... Você não consegue ver... A figura inteira... E a pessoa... A palavra profética pessoal... E fala que... Até... José... Até o momento em que a... Jesus... Deus... Ele... Ele... Preparou José... Ele preparou José... Para que... No momento da... Da promessa chegasse... Então os frutos do caráter dele... O que acontece na vida de José... A gente vê acontecendo nas nossas vidas... Que quando a gente tem o primeiro sonho... E a gente pensa... Ok... Caraca... Eu tenho o meu destino... Vai ser maravilhoso... Eu vejo as pessoas... É... Eu vejo as estrelas... A lua... O sol... É... Se ajoelhando... Se ajoelhando perante a mim... E existem vários capítulos... Até... Aquele sonho... Até o sonho... Ser realidade... E existe um vale... Muito grande... Naquele... Entre... E eu... Eu vi uma pessoa... Falando uma vez... Quando... Quando Deus... Ele fecha uma porta... A outra se abre... Mas existem vários corredores... Ali naquele meio... E existem vários vales... Para passar por ali... Coisas boas... Dentro daqueles vales... Mas é um momento... Entre... E isso é pessoal... Para a gente... Mas isso também... É profético... E não é apenas pessoal... Mas também... É... A Bíblia... Profética... Que funciona desse jeito... E a gente vai falar sobre... O ponto B... Que é a Bíblia... A profecia da Bíblia... Que... Tem vales também... Eu quero falar sobre isso... Em algum momento... Mas eu vou... Falar... Em Apocalipses... 1.8... Diz que eu sou... O A foi o ômega... Basicamente... O de A ao B... E o começo e o fim... Diz o Senhor... Que é... E que foi... E que o A... E que há de vir... O... Senhor Todo-Poderoso... E quando a gente vê isso... Ele diz que é... Presente, passado e futuro... E a... A palavra profética... Na escritura... Ela pode ser dividida... Em gerações... Em... As coisas que são... Nessa geração... Sabe... Quando a gente... Nasce... Que é... É... Incrível... E que é maravilhoso... E existem coisas... Que foram feitas antes... Que a gente pode ver antes... Na Bíblia... Que a gente pode ver aqui... Mas também tem coisas... Que ainda vão acontecer... Mas a gente sabe disso também... Em... Hebreus 13 e 8... Jesus... É aquele ungido... Que era o... Ontem... Hoje... E sempre... Então... Existem... Que é... De Deus... É... Foi... E será... Aquele que tem um caráter... Que é sempre o mesmo... Ele... Vai... Pra... Ele vai... Completar o que ele prometeu... Pro futuro... E o... Porque ele completou... Já antes... Então... As exceções... Elas podem mudar... Mas quem ele é... Nunca vai mudar... O caráter dele... É constante... Então... Uma das... Grandes... E o... Mais maravilhoso... No tema da Bíblia... É que é sobre... Sobre Jesus... É sobre... Quando ele veio... E quando ele veio... E quando ele veio... Novamente... E a gente está... Num vale... Entre a primeira... E a segunda vez... Do Senhor Jesus... E quando a gente vê... Essa profecia... De que... A gente cria... Essa... Essa esperança... E confiança... Para aqueles que ainda... Que há de vir... E quando a gente vê... A primeira vez que veio Jesus... Foram... Quatrocentos... Anos de... Quatrocentos anos de silêncio... É mais longo... Do que o tempo... Que os Estados Unidos... Existe... Não... Não o continente... Mas essa nação... E depois de quatrocentos anos de... De... Depois de João Batista... A gente vê esse... Esse algo... E depois desses quatrocentos anos... Foram... Vieram várias profecias... Que foram... Foram... Pelo menos... Trezentas... Desde o... Profecias que foram se cumpridas... Entre o nascimento... A vida e a ressurreição de Cristo... Então eu quero mostrar... Como que era... Quando é a primeira vez... Que a gente veio para... Primeira vez que a gente veio para Jesus... E a gente pode ver isso... E a probabilidade... De... São... Apenas... Oito... Profecias... Contadas... Em duas mãos... A probabilidade... A probabilidade... Eu tenho algumas fias aqui na minha cabeça... Mas eu vou parar... É que... A probabilidade... A probabilidade de que as profecias fossem cumpridas... É apenas uma em até... Dez... Elevado a dezessete... A probabilidade de que fosse acontecida... Estatisticamente... Eram coisas... Que eram... Inacreditáveis... Na primeira vez que Jesus veio... E a gente teve todas essas... Essas profecias... E um dos... Numa das razões... Para que... Israel recebesse... O Messias... Era que... Eles estavam sofrendo... E quando você está sofrendo... Você não quer ouvir... A profecia... Você quer... Ir logo para o capítulo... Isaías... É 66... Porque aí é quando... Aí você quer pular logo para aquele capítulo... Para que... Quando a profecia... Se cumpre... E... Eles estavam... Esperando para um... Para alguém que traria algo... Para solucionar esse problema... Mas estava ali... Para eles verem... Eu acho que todos nós... Estaríamos no mesmo barco... Com... Com eles... Existem... Existe um vale muito longo... Desde a... Da primeira vez que Jesus veio... Até a segunda... Mas a gente passará por esse vale... E Jesus... Ele está vindo novamente... Não é algo que a gente fala sobre isso... Mas a gente precisa viver... Como... Olhando a luz da volta dele... Porque ele está vindo de novo... E isso é uma notícia maravilhosa... Vamos ver Lucas 4... Nessa parte da escritura... Ele tinha acabado de vir... No poder do Espírito Santo... Para começar o ministério dele... E aí ele entra na sinagoga... E ele destrói tudo aquilo... E aí ele vai no... No que é... A gente conhece como Isaías 61... E aí a gente vai para... Que já estava em Isaías... E fala que... O Espírito do Senhor está sobre mim... E porque ele me ungiu... Para pregar o... O gospel para os... Pobres... Ele me mandou para curar... Aquele que está com o coração quebrado... Para proclamar... A liberdade aos cativos... E recuperar a visão dos cegos... Para dar liberdade... Aqueles que estão oprimidos... De para proclamar... O ano aceitável do Senhor... Que será o ano de Jubileu... E ali... Deus... Jesus... Ele... Ele... Fecha o livro... E entrega para o... Para o... E se senta... E... O que eu penso é que... Provavelmente ele sentou na... Na cadeira que estava... Reservada para o Messias... Por isso que todos os olhos da sinagoga... Estavam fixos nele... E ele diz assim... Hoje... Essa escritura... Está sendo cumprida... Aqui... Jesus... Ele... Ele para... Ele para ali... Naquele momento específico... Fecha... O scroll... Entrega... E fala isso... A parte que eu acabei de ler... É a parte que está sendo inaugurada... Nesse momento... Sabe o que ele... Por que ele parou? Porque... Ele... Porque a Isaías... 61.2 diz... Ele pôde proclamar... O ano aceitável do Senhor... E o day de... Ele parou... Antes daquela frase... Fechou... O scroll... E então... Ele falou... O parte que eu li... Foi cumprida... E o que vocês estão vendo... É entre esse... É... Esse ano aceitável... E existe um... Um extenso vale... Entre... Existem... As profecias sobre o mesmo rei... Mas de uma forma diferente... Com um vale ali... Um vale de tempo... Entre... Então... Eles viram aquilo tudo... Eles não viram os vales... Mas é o momento que a gente está andando com o Senhor... Naquelas gerações... A gente tem o... O... O dom de... De... Perspectiva... De... Esperar... Isso é... É um dom de... Ter essa perspectiva... E por... Quase dois mil anos... A gente está... A gente está aqui... Entendendo... Porque... Pelo que eles passaram... E vendo a profecia... Jesus... Falou sobre o ano aceitável... Do Senhor... E o que é basicamente... É... As boas... As boas novas... Sobre a ressurreição dele... É o ano... De graça... De... 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 De verdade... É o tempo que... Que o gospel... Vai por todas as nações... Línguas... De todos... E o que eu acabei de ler... Para vocês... É a parte 1... Mas existirá uma parte 2... Eu tenho... Umas notícias... Para você... O segundo vai ser ainda melhor... Normalmente não é... Mas no reino de Deus... É maravilhoso... É fé em fé... Graça em graça... E parte 2 está vindo... Fala para alguém... Parte 2 está vindo... Parte 2 está vindo... Coloca no chat... Parte 2... É... Jesus está vindo... E como ele veio... Ele vai vir de novo... A gente vai falar sobre isso... Eu não vou... Eu não vou falar sobre um estudo gigante aqui agora... Mas a gente... Tem que ver esses pensamentos... A gente precisa disso nessa manhã... Aquele que... Veio... Fechou... Aquele scroll... Em Lucas 4... Aquele que entregou a vida por toda a humanidade... É aquele que também... É... Vai abrir... Em Apocalipse... Capítulo 5... E porque... Existe um vale nesse tempo... Entre o ano aceitável do Senhor... E o... E o dia do... Não significa que esse dia de... Dia de Vengeance... Não está vindo... Ele é o Deus do vale... Ele está sempre trabalhando no vale... Ele está sempre trabalhando... Agora e no... E entre... E como ele está trabalhando agora... Bem... Segunda... Pedro 3... Eu vou ler alguns versos aqui... Mas eu quero focar no... 9... O primeiro diz... Amados... Esta é agora... A segunda carta que vos escrevo... Em ambas procuro despertar com essas recordações... A vossa mente sincera... Para que vos lembreis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas... Bem como... Do mandamento do Senhor e Salvador que os vossos apóstolos vos ensinaram... Antes de tudo, considerai atentamente que... Nos últimos dias surgirão os carnecedores anunciando suas zombarias e seguindo as suas próximas questões... Eles proclamarão que aconteceu com a promessa da sua vinda... Ora... Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação... No entanto, deliberadamente, eles não reconhecem que... Desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus... E a terra e esta foram formados a água e por meio da água... E então, no verso 8, começa a falar... Contudo, amados... Há um princípio que não deveis esquecer... Que para que o Senhor... Um dia é como mil anos e mil anos como um dia... O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns... Pelo contrário... Ele é exatamente paciente para convosco... E não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem aos arrependimentos... Então, agora a gente está nesse momento de paciência... Em que Ele chama a igreja dEle para participar com Ele... De botar as boas novas para que todos venham... Para que todos venham... Essa é a palavra de... Esse é o coração de Deus... Mas diz no verso 10... No verso 10... Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão... No qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo... E os elementos se desintegrarão pela ação do calor... A terra e toda a sua obra não existente serão expostos no fogo... Então, a gente vai viver na luz dEle vindo... Então, amigos... Eu vou convidar a equipe de louvor para vir agora... O Senhor está trabalhando nesse momento... Existe uma fundação de paz que a gente está vivendo... Ele está trabalhando nesse vale de 2020... Que a gente está em algo global... Talvez você esteja de uma forma pessoal... Também única... Mas Deus está conosco nesse momento... A gente está nesse vale longo... Entre o primeiro e a segunda vinda do Senhor... Onde a gente já está entrando... Sabe... Eu acredito que a gente já está começando a subir... Essa volta do Senhor... A gente... E muitos virão e me dirão... Deixa a gente ir para o topo da montanha do Senhor... Eu gostaria de convidar vocês... Para responder ao Senhor essa manhã... E de formas... Existem de diversas formas... Onde você está sentado agora... Onde você está... Eu quero que você abra as suas mãos para receber... E eu quero orar sobre você hoje... Sobre graça... Graça no vale... Pai... Sobre cada um ouvindo agora... E assistindo agora... Eu quero te agradecer... Que o Senhor... É o Senhor... Dos topos das montanhas e dos vales... Eu quero te agradecer essa manhã... Senhor... Que a sua presença... Para a gente é o suficiente... Eu quero te agradecer essa manhã... Pelas coisas que a gente viu... Pelas escrituras... E os lamentos... E o Senhor... Que a gente possa... Vir até o Senhor... Com o que a gente está sentindo... E que exista um caminho... Que a gente possa... Redirecionar... Nossa dor... Para ir se render a Ti... E isso não é um... Cancelamento da fé... Mas parte da fé... E eu oro agora... Senhor... Uma graça... Imesurável... Eu oro agora... Para a revelação... Do Deus do vale... Para trazer a luz... Nas pessoas... Assistindo isso agora... Ouvindo isso agora... Que... Para essa pessoa... Que está acreditando... Que não está... Que o Senhor esqueceu... Nada... Eu quero quebrar... Essa mentira agora... Senhor... Que eles saibam... Que eles não estão sozinhos... Eu oro... Por um batismo... No seu amor... Na sua paz... Eu oro... Por esperança... Eu oro... Para que desapontamentos... Saia... Eu oro... Para que o Senhor... Venha... Na alma... Das pessoas... Por liberdade... A gente entende... Que o Senhor... É o Deus dos vales... E a sua revelação... Nesse momento... Senhor... Para todos assistindo... E que irão ouvir... Mais tarde... E a gente... Quando a gente está terminando... Essa mensagem aqui hoje... Você pode estar... Se juntar... Aqui a gente... Pela primeira vez... Ou que você tenha sido convidado... Ou que você... Receba um convite no Facebook... Ou algo assim... Ou que você está apenas checando... E vendo que isso é tudo sobre... E eu quero te dizer... Isso tudo é sobre... Um relacionamento pessoal... Com Jesus Cristo... Ele ama você... Ele morreu por você... E ressuscitou no terceiro dia... Ele perdoa os nossos pecados... E quando a gente convida ele... Para as nossas vidas... Como o nosso Senhor e Salvador... Existe algo que vem... Que a gente é conectado a Deus... E tem um relacionamento pessoal com ele... E é por isso que Jesus veio... Nas nossas vidas... E eu quero convidar você... Essa manhã... Para que você faça uma decisão por Jesus... Para que você saiba... Se você sabe que isso é sobre você... Porque o seu coração... Ele começa a ser... Você sente algo... Você sente uma paz... Eu não sei o que você está sentindo agora... Mas espiritualmente... Você sabe... Você sente... Sendo... Te puxando para Deus... Isso é o trabalho do Espírito Santo... Vindo na sua vida agora... E eu quero te encorajar... A dizer sim para isso agora... Você pode orar comigo agora... Uma oração bem simples... Eu quero convidar todos vocês assistindo... Você pode estar no quarto com alguém... Ou você pode estar sozinho... Mas eu quero te encorajar... A orar isso em voz alta nesse momento... Senhor Jesus... Obrigada pelo seu amor... Obrigada pela cruz... Venha a minha vida... Perdoe os meus pecados... Me faça seu... Eu recebo o Senhor... Como o meu Senhor... E o meu Salvador... Obrigada Jesus... Por me fazer... Seu filho... Em nome de Jesus... Se você orou... Fez essa oração pela primeira vez... Ou foi uma... Fez... Está... Fazendo uma... Dedicação mais uma vez... Existe um cartão de conexão aqui... Que a gente vai te ajudar... Que vai nos ajudar... A conectar com vocês... E se você nos deixar saber... Que nesse dia... Você orou para receber Jesus... E que você está fazendo... Aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador... E a gente vai poder te ajudar... O máximo que a gente puder... Deus os abençoe... Vamos levantar todos juntos... Mesmo que se você está em casa... Você pode levantar junto com a gente... E a gente vai ter um pouquinho mais... De tempo de resposta ao Senhor... Nessa próxima música de louvor... Enquanto a gente está cantando... Juntos... Amém... 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 Amém...